Desde 1981, com a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, toda atividade que usa recursos naturais, que sejam poluidoras ou que possam degradar o ambiente, devem passar por um processo chamado licenciamento ambiental. O objetivo é garantir o desenvolvimento econômico, mantendo a qualidade do meio ambiente e a viabilidade social. Pois agora o país está à beira de mais um retrocesso. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta que acaba com o processo de licenciamento ambiental para qualquer obra. Acompanhe na reportagem de Michele Gomes. A legislação ambiental brasileira enfrenta uma grave ameaça. Proposta de emenda à Constituição do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, elimina todo o processo de licenciamento. Se a PEC for aprovada, nenhuma obra poderá ser suspensa ou cancelada, desde que tenha um estudo de impacto ambiental feito pelo empreendedor. É uma questão muito preocupante. Nós vimos há pouco o desastre de Mariana, onde o Vale do Rio Doce todo foi afetado e hoje tem um grande prejuízo ambiental e um prejuízo social às populações. E isso, havendo licenciamento. Sem licenciamento, as coisas podem piorar muito. Hoje, todas as obras que podem causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente precisam do licenciamento ambiental. Um procedimento que analisa a viabilidade técnica e também os impactos sociais e ambientais da obra. O procedimento é feito em três fases. A primeira é a licença prévia, que avalia a viabilidade ambiental do empreendimento, mas não autoriza o início da obra. A segunda é a licença de instalação, que aprova o projeto. E a terceira é a licença de operação, que autoriza o funcionamento do empreendimento. O que mudaria, por exemplo, é que hoje, para fazer uma obra pública ou qualquer empreendimento, necessariamente, tem que ser estudado os impactos que isso vai causar à sociedade, ao cidadão. Se for implementado, aprovada essa PEC, se for implementado isso, sem uma discussão prévia com a sociedade, pode ser construído empreendimentos que vão alterar significativamente a tua vida, a vida do cidadão brasileiro. De uma hora para a outra, aparece um empreendimento sem uma prévia discussão com a sociedade, sem seguir o rito. Um exemplo recente dos riscos de uma obra sem licenciamento ambiental é a transposição das águas do Rio Grande, em Ribeirão Pires, para o rio Tayassupeba Mirim, do sistema Alto Tietê. Além da obra ser refeita por erros na execução do projeto, alagou um bairro da cidade de Ribeirão Pires, causando inúmeros transtornos aos moradores. Então, uma obra que custava qualquer coisa, volta de 70 milhões de reais, se não me engano, teve que ser complementada com mais 50, porque simplesmente o córrego, por onde a água passava, não aguentou a força da água e começou a desbarrancar. A PEC, que acaba com todo o processo de licenciamento, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora, precisa ser votada no plenário do Senado e da Câmara. Os ambientalistas alertam. Se aprovada, aumenta o risco de desastres ambientais no país. Nós estamos indo na contramão com essa PEC, na contramão de um movimento global hoje, um movimento histórico, onde a humanidade, frente aos graves problemas que ela vem enfrentando, de desequilíbrio, passa a ter que ter, é chamada a ter uma responsabilidade, uma nova postura, frente à questão ambiental. É flagrantemente ilegal essa PEC, além de ser extremamente nociva aos interesses ambientais do povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto